E uma outra coisa alcançou o Curitiba. Pelo meio, Robinho. David pediu na frente, tá em condição. Na área, com perigo, saiu Danilo pro gol! David, David, ia para o Curitiba! A marca de 10 minutos jogados, quase 10, 9 e 40 deste primeiro tempo. Eu tive a impressão de que ficou a zaga do Londrina e o David arrancou de trás. Pegou um corredor enorme. Olha só o tapa pra ele na frente. Ameaçou, pediu impedimento à posição irregular do David. Ele foi, bateu cruzado na saída do Danilo e empata o jogo em 10 minutos. Dois gols aqui no Couto Pereira, hein?